Olá, turminha, tudo bem? Hoje a gente até está aqui para conversar um pouquinho com vocês. Lembra que lá na nossa aulinha, na nossa coxila, nós estamos trabalhando como está o tempo, o calendário, os dias da semana. Então, aqui na nossa sala, aqui na nossa escola, nós temos na nossa sala um calendário, não é verdade? E nesse calendário nós colocamos que dia da semana é hoje, como está o tempo, essas coisas, não é? Como vocês estão aí na casa de vocês, a Tia Cat vai dar uma sugestão. Peça para a mamãe e o papai, vocês vão precisar de ajuda da mamãe e do papai, pegar uma folha sulfite, mais ou menos assim, mas se vocês não estiverem na casa de vocês, pode ser a folha sulfite normal. Aí vocês colam ela em duas partes, combinado? Nessa folha sulfite, vocês vão escrever, a mamãe e o papai, vão escrever assim para vocês. Como está o tempo, o mês que nós estamos, que é o mês de abril, não é mesmo? O dia do mês, como nós estamos hoje no dia 19, nós vamos começar pelo dia 19, que é segunda-feira, não é mesmo? E aqui embaixo está escrito tempo. No lugar de tempo, nós vamos colocar como está o tempo hoje. Olhando pela janelinha aí da casa de vocês, como está o tempo hoje? Está sol, tem nuvens, está chovendo. Olhando aqui da janela da nossa sala, está sol. Então, a tia Caete recortou, em formato de círculo, um sol. E eu vou colar este sol bem aqui, na segunda-feira do dia 19 do mês de abril. Combinado? Então, eu vou pegar a minha cola. Aí, na casa de vocês, se vocês não quiserem fazer assim, vocês podem pegar o lance de vocês e desenhar um sol bem lindo. Igual como nós fazemos aqui na escola, que nós colocamos lá no nosso painel, como está o tempo hoje, não é mesmo? A tia Caete mostra para vocês as segurinhas. Eu colei o meu sol. Mas o sol, ele tem alguma coisa, não tem a volta dele? É sim, que deixa ele bem claro, bem iluminado. Ele tem o quê? Os raios. Então, eu vou desenhar os meus raios. Olhem só como ficou o meu sol. Ele ficou bem assim. Aí, na casa de vocês, vocês vão combinar com a mamãe e o papai. Vai ser a mesma rotina que nós temos aqui na nossa escola. Vocês vão pegar a folhinha de vocês, vocês podem deixar colado na geladeira, pode ser no quarto de vocês. Todos os dias, quando vocês acordarem, vocês vão chegar lá e vão falar assim, Que dia da semana será que é hoje? É segunda-feira? Que dia do mês será que é? Hoje, por exemplo, é segunda-feira, dia 19. Como é o dia 19, tia Caete? É o número 1, dando a mão para o número 9. E nós estamos no mês de abril. Então, hoje é segunda. Nós já fizemos como está o tempo hoje. Hoje é dia 19, segunda-feira. E hoje está sol. Amanhã será terça-feira. Então, vocês vão me levantar. É uma hora que vocês forem fazer a atividade. Vocês vão falar, mamãe, que dia é hoje? Aí, vocês vão lembrar. Hoje é terça-feira, dia 20. Vocês vão olhar pela janelinha. Se estiver sol ou sol com nuvens ou chovendo, vocês vão desenhar aqui. Combinado? Façam aí na casinha de vocês e se divirtam. Um beijo. Tchau.